Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem para vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1900 é o melhor, edição 2018 de hoje. Terça-feira, 3 de julho de 2012, vem os avançados. Multiano do Sebrae agiliza a virtude de empresas no Rio. Luta contra a violência, o PP reduz até o número de baliados em um hospital. Na sessão de aberto, o Tom Cruise faz 50 hoje, em Caio e Terra. Na sessão ataque, Botafogo, a espera do título, ou do ídolo, desculpa. Botafogo, a espera do ídolo. Essas outras notícias de capítulo de dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxi e com a piadinha do dia, ok? Hoje tem que ser o Coimbra, a promoção Cozinha o dia, deixa ler o seu jornal o dia. E mais, hoje tem que ser o meu treino, a promoção Cozinha o dia, das frigidezes dos corredores. E hoje tem que ser o Coimbra, a promoção Lasca o dia, o seu jornal o dia, ok? O Jornal André Amorim começa. Aqui tem outras notícias, você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O anão e os gigantes. Dois gigantes apostaram com o anão e quem conseguia matar o inserido com uma espada. O anão concordou. Eles apostaram R$ 200. E lá foi o primeiro gigante. Ela avistou duas abelhas vindo em sua direção. Ele levantou a espada e com um único golpe cortou ambas ao meio. E finalmente chegou a ver o anão. Ele avistou dois pernilongos. Se preparou e rapidamente deu um golpe. E os dois pernilongos saíram voando. O gigante falava. Você já matou os pernilongos. Ah! O anão disse. É, matar eu não matei não. Mas reproduzir, eles também não vão mais não. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Luta contra a violência. O PP reduz até o número de baleados em hospital. Pacificação das favelas muda a rotina do Getúlio Vargas. O número de vítimas cai mais de 50% em 4 anos. Leitos são destinados a outros pacientes. Detais nas páginas 10 e 11 do seu Jornal do Dia. Multiano Sembrae agiliza a abertura de empresas no Rio. Até sabemos se é possível legalizar a atividade só com CPF e identidade. Sem PJ, pode sair em 12 dias. Crédito fica mais fácil e barato. Detais na página 19 do dia. Aliás, a notícia da luta contra a violência está nas páginas 10 e 11 do dia. Na página 47, na coluna de Regina Rico, na sessão de AD, Cheyenne vai dopar Fabián para dar o golpe da barriga encheia de charme. Ou Fabián, ou Fabián. É Fabián, né? Fabián. Ainda na sessão de AD, Tom Cruise faz 50 anos hoje e encara o inferno astral. Galán festeja aniversário em meio à polêmica separação de Katie Holmes, que o acusa de fanatismo religioso. Mas faz sucesso no filme Rock of Ages, que estreia no Brasil em agosto. Detais nas páginas 40 e 41 do seu Jornal do Dia. Na página 34, na sessão ataque, Botafogo é a espéria do ídolo. Filhos da vida com a contratação do andês Sidoff, ou Sidoff, como que? Torcida Vileira corre à loja do clube para comprar a camisa do craque. O jogador vai usar a 10 e será apresentado sábado no Engenhal. Deverá estrear dia 22, conto o Grêmio. Na página 3, na sessão Rio de Janeiro, exclusivo. Os cemitérios cobram tua informação, taxa irregular de até R$ 120. Nas páginas 20 e 21, na sessão economia, arroz e feijão estão mais caros. Confia alternativas ao prato típico no cardápio. Na página 29, na sessão país, CPI se chamou Interpol e investiga ligações internacionais do bichê e o cachoeira. E agora, as notícias do site Ovo Chico. A fazenda. Viviane irrita a inimiga e leva uma cusparada na cara. O modelo se estranha com o Yama, que corta no seu rosto. Viviane a uso sofreu uma agressão. Ontem, segunda-feira, dia 2, em A Fazenda 5. A autora do ataque, não, não foi a sua inimiga, entre aspas, Nicole Bals. Mas a Lhama consomeu o que lhe acertou uma cusparada na cara. Desde a sua volta ao celeiro, na madrugada desta segunda-feira, a Rainha de Bateia do Salgueiro tenta conviver pacificamente com o animal. Mas a situação só piorou. Horas antes, o bicho se agitou durante a presença da modelo, que saiu correndo aos risos. Pouco antes do almoço, porém, a recepção foi ainda pior. Consuelo acertou uma cusparada certeira no rosto de Viviane, que parecia não acreditar na pontaria do animal. A P.O. demonstrou bom humor e viu bastante a situação. Ao lado de Nicole e Gretchen, que também se divertiram com um pequeno acidente de trabalho. Ticene Pinheiro encontra Ana Hickman em churrascaria no Rio. As apresentadoras jantaram juntas e se divertiram. Ticene Pinheiro está no Rio de Janeiro para gravar as seletivas do quadro Top Model, o IELT, que começa a ser exibido pelo recorde dentro do Tudo é Possível de Ana Hickman a partir de agosto. No final de um extenso dia de trabalho, Ticene foi juntar na churrascaria porcão e encontrou a amiga Ana Hickman. Delícia, encontrei a linda amiga, recado do Twitter, Delícia, encontrei a linda amiga, arroba, não melhor, arroba A-N-S, Dina aí, né, A-Hickman, com H, né, I-C-K-N-A-2-N-S, aqui no Porcão Rio. Aguardem, agente um Top Model em agosto. Escreve o Ticene, e se após um amigo do blog com uma legenda de uma foto, em que ela e Ana aparecem com a faca e o garfo na mão, prestam a devorar em uma picanha. A apresentadora postou ainda outra foto em que aparece abraçada com a amiga, com a lindíssima, arroba A-N-S, no Porcão Rio's, Top Model. O IELT vem aí, aguardem, escreveu. É, tá certo, isso aí. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, opa, um jornal cheio de notícias até o fim. Morre Ivan Cassu, assessor de Alberto Carlos. A assessor foi uma das precursoras na divulgação de artistas no país. Uma terça-feira triste, muito triste para todos nós. Morreu em Rio de Janeiro, Ivone Cassu, de 66 anos, vítima de um infarto fulminante. Ivone completaria 67 anos no próximo dia 13. Na semana passada, Ivone foi submetido a uma cirurgia e estava se recuperando em casa. Na tarde de hoje, ela sofreu uma parada cardíaca. Ivone Cassu, fiel escudeira de Roberto Carlos, nos últimos 34 anos, faleceu no começo da tarde de hoje, terça-feira, já três. Ela se recuperava de uma cirurgia em casa, no Rio de Janeiro, quando teve uma parada cardíaca fatal. Cassu foi uma das precursoras na divulgação de artistas no país e começou a atuar como assessor em 168, tornando um dos principais nomes da assessoria de comunicação de celebridades. Desde 1978, trabalhava com Roberto Carlos e esteve ao lado do rei nos momentos mais difíceis de sua vida, como a morte da esposa Maria Rita, em 1999, e, mais recentemente, na morte da mãe do cantor Laura, em 2010. Ela sempre era quem falava com os jornalistas e auxiliava o rei nas divulgações de seus trabalhos. Além de Roberto Carlos, Cassu, como era carinhosamente conhecido no meio, já trabalhou com Chico Buarque, Rita Lee, Cláudia Raio, entre muitos outros. Em seu perfil no Facebook, Cassu se definia assim. Sou assessor de imprensa e promoter. Atuo na área cultural, gastronomia, literatura, artes plásticas, plau, etc. Para mim, deveria se definir de uma maneira diferente. Eu fico como uma pessoa especial, séria, muitas vezes brava e até inatingível. Mas se você conseguisse conquistar seu coração, e isso não era difícil, ganharia uma amiga fiel, verdadeira, cheia de luz. Vive um encontro de alma com Ivone Cassu. Um encontro especial, profundo e, infelizmente, rápido. Algo breve, mas muito intenso. Deus só escreve certo, muito certo. Ele não é o tempo, nem o prazo de suas linhas. Se o único Cassu se foi, é porque chegou a hora. Vá com Deus, amigo. Não tenho dúvidas de que seu lugar está guardado na luz, prontinho para receber alguém tão especial. Com muita amor e sinceridade, Esther Rocha. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2018 de hoje. Terça-feira, dia 3 de julho de 2012. Fica por aqui, super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. É melhor dia da tua vida, abençada, abençada. Por hoje, ele fica contigo, hein? Assim é Abba Pai. Fui. O Jornal André Mourinho, edição 2018 de hoje. 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 O Jornal André Mourinho, o Jornal André Mourinho, edição 2018 de hoje. Tchau, tchau.